Me mandaram um print de uma página bolsonarista hoje com 70 mil seguidores. O cara, ele botou o print do cara me metralhando. Vagabundo, petista, não sei o quê, de várias épocas, de vários anos. Aí depois o print de ontem ele é. Esse Renato, acho que ele tem uma quantidade grande de razão, não sei o quê lá. Inclusive ele pegou, foi leve, né? Vagabundo, petista, não sei o quê, não sei o quê. Print de vários, do cara durante vários anos, né? Metralhando. Aí no final ele é, rapaz, esse cara tem razão. Inclusive ele pegou, foi leve, né? Hein? Você acha que o fato de ter eleições nos Estados Unidos esse ano pode ajudar o Lula, porque eles vão imprimir muito dólar lá, provavelmente? Então não vai, talvez não dispare tanto agora. O que você acha? Não sei, eu tô perguntando. O que ajudou o Lula foi o Bolsonaro fazer, deixar o caixa cheio pra Lula. O que ajudou o Lula foi o Bolsonaro. Foi fazendo economia de palito pra entregar tudo o caixa cheio a quem ele dizia combater, né? Hein? Ajudou o Lula foi o Bolsonaro, que disse que se ele fosse solto, ele ia ser eleito, deixou ele ser solto, deixou ele ser eleito. Diz que se não fosse, a urna não tivesse, receba a eleição, não valia. Os caras disseram o que não ia fazer, ele aceitou. Todas as ordens ilegais, ele aceitou, né? Hein? Agora estão prendendo a galera que doou 100, 200, 500 conto pra ônibus lá do 8 de janeiro. Você tá vendo o Bolsonaro defender essa galera publicamente, falar alguma coisa? Pois é. Se ele tivesse, se ele não tivesse voltado nos Estados Unidos, ele podia estar metendo bronca, né? Eu acho que ele podia ter ficado lá e ter metido bronca. Se ele quisesse mesmo resolver o negócio, ele tinha ficado lá e tinha metido bronca de lá. Se ele quisesse mesmo resolver o negócio, não teria aceitado as ordens ilegais, né? Isso é como que conversa, né? Acabou, né? Nem participaria da eleição, né? Ele nem participaria da eleição, se ele não achasse que ela não era legítima, ele nem participaria da eleição. Ele legitimou, né? O professor... Totalmente, em todas as etapas. Legitimou tudo, em todas as etapas. Legitimou a soltura de Lula, legitimou a descondenação, legitimou a candidatura, legitimou a eleição, legitimou tudo, não é isso? Exatamente. Porque agora, ninguém mais vai poder dizer que não... Não, só o presidente do Fernando, como é que... Para mim, o pior é... Espera aí, que estávamos três falando ao mesmo tempo aqui. Eu acho que o pior foi ter legitimado essa urna eletrônica, pois nunca mais teremos a chance de ter confiança no sistema. Nunca mais. É, mas do jeito que está dominado, eu acho que nem o Renato falou, se for eleição de papel, eu acho que também não vai. Também acho. Acabou. Na hora que distribuírem esse dinheiro que eles estão distribuindo aí, dois anos, quem não for ligado a essa galera que está no poder, vai ser eliminado financeiramente. você tem uma construtora, a construtora vizinha vai receber subsídio infinito, contrato infinito, a sua construtora vai sobreviver. Você tem um restaurante, o restaurante vizinho recebe subsídio, o contrato do governo, já tem não sei quantos mil refeições vendidas a qualquer preço, o seu restaurante vai sobreviver. É isso, construtora, tudo acabou, porque não for ligada a politicamente articulada, agora vai ser eliminado. A economia do Rio Grande do Sul, que era um pouquinho capitalista, agora vai ser totalmente soviética. Dobrou a presença do Estado daí assim, não é isso? Cadê? A gente vai responder a pergunta não para monetizar. A gente não está aqui para arrecadar dinheiro para a galera, ok? Vou mandar, vou falar aqui, boa noite, oligarcas. A Rússia está fazendo os movimentos militares em Cuba e Venezuela. É isso mesmo, professor? Eu vi hoje essa notícia. A Rússia está fazendo um exercício em Cuba, eu vi hoje essa notícia, inclusive com um submarino nuclear e fragata com um míssil. Não é nem torpedo, é míssil mesmo. E aí ele pergunta se o Trump, mesmo o Trump ganhando, vai ter guerra. Se o Trump ganhar agora, depois de ser garfado, sentado na cadeira da presidência, eu não vou confiar nele. Quando ele estava lá, com o poder, deixou os caras garfarem aquilo lá, com o voto pelo correio e todas aquelas maracutárias lá, imagina, vão deixar o cara voltar agora? Porra, para mim, isso não faz o menor sentido, cara. Não sei, cara. Eu acho que é tudo teatro, cara, esses caras aí. tem outra pergunta aqui. A inoperância do Estado brasileiro é influência direta de ONGs globalistas ou só estupidez mesmo? Fala aí, Renato. O que tu acha? Escutou? Repita aí. Como é? Tem outra pergunta aqui. A inoperância do Estado brasileiro é influência direta das ONGs globalistas ou só estupidez mesmo? Você acha que o Estado é incompetente? Você acha que o de ser é incompetente? Você acha que o de ser é incompetente? Hein? Você acha que esses caras são senadores lá? Esses caras que são senadores são merda. Eles estão lá porque caíram de paraquedas. Hein? Você acha que o cara para ganhar uma eleição de deputado de 200, 300 mil votos é um merda? É uma coincidência. Ele goou porque deu sorte. Hein? Você acha isso? Você acha mesmo isso? Tenta ser vereador de município aí de 500 votos para você ver como é fácil conseguir 500 votos. Hein? Esses caras são eficientes para caralho, né? Só que eles são eficientes no objetivo deles, né? E resolver a porra deles, né? A máquina existe, como é aquela tropa de elite, não é isso? O sistema existe para servir o sistema, meu irmão. Você quer rir? Você tem que fazer rir, não é isso ou não? É a política, é uma palavra, é o quê? É a reciprocidade, não é isso? O cara vai pedir férias na tropa de elite. O cara queria... Ele, não, mas é meu direito legal. Tem três anos que eu não peço férias. O cara... Na cara dele, não é isso ou não? Hein? É o direito legal. Onde você acha que você está, não é isso ou não? Hein? O quê? Até com você estão fazendo isso, né? O quê? Imagine. O cara, não, mas é meu direito legal. Eu quero tirar férias. O cara... Na cara dele, não é isso? Não tem essa cena lá na tropa de elite? Hein? Sim. Não, eu acho o Estado extremamente eficiente no sentido de tornar a população cada vez mais dependente. É perfeita. Eles estão em total sintonia com a estratégia. Né? Pois é. Pro objetivo deles, meu irmão, foi uma bênção isso aí? Pro objetivo deles, foi uma bênção isso aí? Bênção, bênção. Foi? Foi? Quanto mais gasto, meu irmão, é quanto mais Lula prometeu austeridade? Hein, professor Alexandre? Lula prometeu austeridade? Não. Não, ele prometeu isso aí. Ele prometeu mais gasto, não é isso? Ele vai, inclusive, fazer o que ele prometeu fazer, não é isso? A pessoa fica dizendo que, pra mim, que é um absurdo eu dizer que Lula é moralmente superior ao Bolsonaro. Lula tá fazendo o que ele disse que ia fazer. Ele nunca disse que ia ter austeridade, que ia moralizar a conta pública, nada disso. Ele disse que ia gastar, não é isso? Que ia reduzir juros. A conversa sempre foi essa, não é isso ou não? Hein? Outro dia, naquela live que a gente fez com o Fernando Bertetti, live não, que foi aquele podcast lá, você olha lá no comentário, tem uma pessoa me chamando de covarde, porque eu não retruquei o que você disse. Eu falei, não é que eu sou covarde, é que eu concordo com ele, pô. Mas em relação a quê? A gente tava falando de doença autoimune lá, de... Não, e lá ela falou que eu era covarde por não rebater aquilo que você disse do Bolsonaro. Aí eu falei, não, não é que é covarde, é que eu concordo com ele, pô. Rapaz, os caras me mandaram um print de uma página bolsonarista hoje, com 70 mil seguidores. Os caras, o cara, ele botou o print do cara me metralhando, vagabundo, petista, não sei o quê, de várias épocas, de vários anos. Aí depois o print de ontem, ele é... Esse Renato, acho que ele tem uma quantidade grande de razão, não sei o quê lá. Inclusive ele pegou, foi leve, né? Vagabundo, petista, não sei o quê, não sei o quê. O print do cara durante vários anos, metralhando. Aí no final ele é, rapaz, esse cara tem razão. Inclusive ele pegou, foi leve, né? É, porque quanto mais o cara se dedicou a isso, maior vai ser a frustração, pô. Pois é. Lembrando aqui que o Renato tem foto com o Bolsonaro. Tem, eu respondo até hoje o processo, por causa da companhia 2018. Eu respondo até hoje o processo. Respondi o processo criminal, tudo. Respondo até hoje o processo. Tô há 12 anos sem promoção por causa disso. Recebo 3, 4 mil a menos por mês. Esse processo é o que impede a tua licença não remunerada. É o processo por causa da eleição 2018. Isso. Ó, só... Cara, mesmo tendo mais do que 5 anos, a galera não tem acordo, não tem arquivamento, ninguém ouvido, nada. Zero. Tem evidência nenhuma. Tipo que alguém fez um corte em algum lugar, enviou aonde, não sei. Quem enviou, não sei. E mesmo assim, os caras mantêm o procedimento aberto eternamente, né? Você não fez os caras rir? Você não fez os caras rir? Depois de amanhã, os caras abrem outro, não é isso? Hein? Enquanto você não fizer o pessoal rir, eles não vão deixar você rir também, né? Sabe, você tem direito a férias? Você tá há 3 anos sem tirar férias? Né, essa garacinha lá do Trauma de Elite? O cara da RH, não é isso? Da polícia lá, né? Hein? Segura essa pica de umas piras, né? Você acha que seu voto vai resolver alguma coisa? Você acha que o voto vai resolver alguma coisa em seu país? Isso já foi demonstrado há mais de 70 anos pelo Public Choice. Se você vive em uma ditadura de exceção, as únicas maneiras de não ser um comparsa colaborador é votar com os pés ou votar com armas. Ou você faz guerra e não existe oposição organizada pra fazer guerra, ou você compra Bitcoin. Você não quer desinvestir? Você vai ser comparsa. Se você acha que você vive em um país que tem legalidade, você não precisa ouvir a minha mensagem. Se você entende que o seu país é uma ditadura de exceção e não quer ser um comparsa colaborador, então a sua oportunidade chegou. É o treinamento Bitcoin Blackpill. O treinamento que lhe tornará capaz de fazer autocustódia, de ser financeiramente soberano de seus próprios bitcoins. Agora, você não vai ser mais passível a controles de capitais, expropriações forçadas e muito menos diluição por inflação. Você não vai financiar gaysismo, negrismo, nem ditaduras imundas. Você será independente, soberano. Se você quiser, o link está abaixo. Se você não quiser, eu lamento. Sobrará apenas choro e ranger de dentes. Eu sei, a maioria vai para o inferno. Eu sei, a maioria quer ser escravo pela própria natureza. Agora é hora de você escolher a salvação individual.